Tum, 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 tum Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma tag que se chama 50 perguntas em 5 E eu tenho que responder 50 perguntas em 5 minutos Se eu vou saber fazer isso Eu não sei porque Eu sou aquelas pessoas que falam horrores Mas vamos tentar O que você odeia em você? Eu não odeio nada em mim Eu só queria ser um pouquinho mais magrinha na zona Do negócio da barriga, seria ótimo Peso, ai gente Tô num processo de emagrecimento Essas coisas a gente não fala Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo Onde você iria e por quê? Meu sonho é visitar a Califórnia Porque a Califórnia é a Califórnia A última coisa que te fez chorar Intolerância religiosa Se você pudesse voltar no tempo O que mudaria? Eu não mudaria nada, absolutamente nada Na minha vida Eu só teria voltado no tempo e tirado meu esmalte Antes de começar a gravação desse vídeo Eu não vou morrer sem Eu não vou morrer sem ir pra Califórnia Não vou Tá decidido Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Geralmente 20 minutos Último lugar que você estava Lá embaixo com os meus pais na cozinha Sua comida favorita? Ai gente, batata Você já... Tem quantos aqui que você já tá um negócio cansado de saber, não é mesmo? Comida que você não come de jeito nenhum Buxo Porque buxo é buxo, gente Buxo é um negócio que não é pra comer A gente só comeu um negócio do quê? Da carne Mas do buxo Buxo não foi feito pra comer Música do momento Eu vou indicar uma música que ela se chama Further Along Do Josh Gahels E ela é muito boa Muito boa mesmo A voz desse cara é impressionante Amo o Barra Soul Vou deixar link pra ela no Spotify Enfim Um link pra você chegar nessa música aqui na descrição do vídeo Vivo perdendo Meu óculos Meu óculos é sempre assim É na hora de sair meu óculos Ninguém sai Cadê o meu óculos? Uma frase If you can dream, you can do it Último show que você foi? Ai, fui no show do Maru Five Muito bom Maru Five Última mensagem no WhatsApp Vamos ver Foi um áudio que eu mandei pra minha discipuladora Não vou dar play aqui porque Né? Inclusive é um áudio que eu mandei pra ela Pedindo se eu esqueci o negócio da minha bíblia no carro dela Porque eu esqueço tudo em todos os lugares do mundo Última vez que se estressou Acho que foi ontem Tira uma selfie e mostra pra câmera Tá linda, nossa Uma música com a palavra amor Ai meu Deus Amor, I love you Uh Amor, I love you Uh O que é feio, mas você acha bonito Isso é muito relativo porque Gosto é uma coisa que a gente não discute Ai meu Deus Mostra a última foto do seu Instagram Uma selfie Uma frase que a sua mãe sempre fala É, eu avisei, né? Eu estou com pressa Eu sou esquecida Eu sou uma pessoa muito esquecida Muito Eu tô sofrendo muito por causa disso Mas Deus vai tratar Eu quero Agora no momento eu muito quero água Porque estou com muita sede Ser amigo é É ser fiel Nas horas tristes E nas horas felizes Não obstante as circunstâncias E fidelidade Fidelidade Quando você morrer Eu não quero que fique ninguém chorando Aqui eu aviso Quando eu morrer eu não quero ninguém chorando no meu caixão Tá? Porque eu vou estar felizaça Porque eu estou indo para ver Aquele que me criou Então por favor Não fiquem chorando Vocês tem que ficar felizes E ouvindo músicas felizinhas Por favor Um livro Mentirosos Um filme Begin Again Mesmo se nada der certo Eu acho Não sei Do... Que tem o Mark Ruffalo E o Adel Levin Ai eu amo a trilha sonora desse filme E ela que vem sempre na minha cabeça Uma meta para cumprir de qualquer jeito esse ano Tirar minha carteira de motorista Que já está na etapa final Galera Eu quero vir muito aqui contar para vocês Quando ela estiver pronta Queria ser uma formiga Para Eu não queria ser uma formiga Porque as pessoas iam pisar em mim E eu ia negar do morrer Não é mesmo? Calça ou vestido? Vestido O que te faz feliz na TPM? Sempre chocolate Gente Sempre Seja feliz Ou Seja triste Queria ter Dinheiros Se eu fosse um homem Se eu fosse um homem Eu ia Sair sem camisa Na rua Porque é uma coisa que eu quero Gostaria muito de fazer Porque o inverno Aqui no Rio Grande do Sul É um negócio muito quente Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Eu quero muito conhecer pessoalmente A Laura Salguelis Se você não conhece Quem é Ela procura Laura Salguelis Ela é um anjo de pessoa Quero muito conhecer pessoalmente Cerveja é Bom Eu gosto de cerveja Mas eu não tomo muito Mas eu gosto das artesanais E como eu disse já uma vez Eu acho É a minha preferida É a de trigo Na noite passada Eu não lembro Esqueci a noite passada Poderia ficar horas dormindo Sério Eu acho que eu poderia dormir Assim umas 10 horas Não 10 horas eu já durmo Tipo Quando eu posso Eu passaria um dia inteiro dormindo Uma careta Um lema Fé Sempre Morre de medo de sapo Vocês já sabem desse negócio aqui Se é o maior defeito Que é uma grande qualidade Se é o meu maior defeito Como poderia ele ser uma grande qualidade Não sei Uma blogueira que você admira E três qualidades dela Uma blogueira que eu admiro A Raiz Anicácio Um porque ela é cristã Dois porque ela é maravilhosa E três porque ela inspira E eu gosto de blogueiras que inspirem as pessoas A serem melhores e fazerem coisas boas Então Raiz Anicácio Que horas são? 5 e 40 Cinco palavras com a letra V Varoa Por que eu lembrei de varoa? Vaca Virose Você E viagem Indique cinco pessoas para responderem essa tag Provavelmente eu já estourei os cinco minutos E não botei o timer Do negócio do timer direitinho Mas eu quero indicar Não sei Vou indicar você Você que quer fazer essa tag Por favor Se você viu ela aqui e quiser fazer Me avisa que eu vou lá e vejo o seu canal E comento Porque vai ser demais O vídeo de hoje foi esse gente Eu muito provavelmente estourei os cinco minutos Porque eu não tenho controle do meu tempo Mas é isso Um beijo Me sigam nas redes sociais No Snapchat Eu estou direto por lá Então a gente se vê lá Se você me seguir no Snapchat Instagram, Twitter, Facebook Tudo aqui embaixo na descrição Para você seguir e acompanhar A programação do canal Ok? Mil beijos E até mais!